Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre o Galaxy S9 Plus porque este aparelho é uma ótima pedida para as compras de final de ano ou seja, da Black Friday e por aí vai então eu vou falar nesse vídeo pra vocês o porquê esse aparelho é uma ótima pedida confere mais detalhes a seguir E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone eu estou aqui com o Galaxy S9 Plus, como vocês podem ver antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já larga o like pra fortalecer, pra que mais pessoas alcancem essas informações que eu vou passar aqui neste vídeo o Galaxy S9 pessoal, é uma das melhores opções, um dos melhores smartphones pra se comprar nessa época porque ele foi lançado como topo de linha, com processador Snapdragon 845 no ano passado ele foi lançado inclusive por cerca de R$4.000 a R$4.500 hoje você consegue comprar o aparelho por cerca de R$2.000 isso sem falar da Black Friday que diminui ainda mais esse aparelho claro que é só durante algumas horas, o preço baixa rapidamente, depois volta ao normal então você podendo comprar um aparelho com essas configurações essas características que tem o Galaxy S9 Plus por esse preço por R$2.000 ou até mesmo menos que R$2.000, tá valendo muito a pena isso sem falar da Black Friday que diminui ainda mais o valor desse smartphone mas por que esse aparelho é uma ótima opção? primeiro porque, como eu falei no início do vídeo, ele vem com processador Snapdragon 845 que facilita a utilização do Gcam pra vocês que não dispensam a utilização do Gcam esse aparelho já vem com processador Snapdragon 845 nos dias de hoje ou seja, esse mesmo processador roda os mesmos jogos nos mesmos níveis de gráficos que o Snapdragon 855 da atualidade não tem nenhuma diferença a não ser em alguns aperfeiçoamentos mas todos os jogos, todas as coisas que o 855 rodam o 845 do Galaxy S9 Plus também roda então quanto a isso, vocês não devem se preocupar porque quanto a desempenho, esse aparelho não deve em absolutamente nada então ele tem versões inclusive de 6 e 8 GB de memória RAM com 64 ou 128 GB de armazenamento inclusive este modelo aqui é o de 128 GB e vocês podem notar outra grande característica do aparelho é a tela Always On Display que é uma funcionalidade que geralmente só funciona nos aparelhos com tela AMOLED Super AMOLED ou OLED é um recurso exclusivo para esses aparelhos é um recurso também que a Samsung trouxe para a maioria dos seus aparelhos que na verdade a maioria dos aparelhos da Samsung vem com tela Super AMOLED o que facilita muito então esse é um grande destaque do aparelho mas o que mais me estimando nesse aparelho a razão pela qual eu falo que o aparelho é muito completo é que ele vem com alto-falante estéreo, alto-falante com tecnologia Adobe Atmos dificilmente você vai encontrar um aparelho que custe 2 mil reais e que venha com alto-falante na potência que tem o Galaxy S9 Plus e para quem não abre mão de um bom alto-falante o Galaxy S9 Plus é uma ótima pedida também porque mano, é difícil você encontrar um aparelho com essas características outra grande característica do Galaxy S9 Plus é a certificação IP68 que te permite submergir o aparelho em piscinas, em rios na água normal eu não recomendo mas assim, é uma funcionalidade que você pode sair na chuva não vai se preocupar em um aparelho danificar porque a Samsung dá até garantia sobre isso mas assim, eu nunca vi alguém dizer que poxa, eu comprei um Galaxy S9 Plus e eu submergi e deu defeito é muito difícil por exemplo, o iPhone 7 que eu utilizei por mais de um ano ele tem a certificação IP67 e eu já fiz diversos testes com esse iPhone e não deu nenhum problema nenhum problema a não ser quando eu inventei de fazer uma brincadeira lá joguei o aparelho, o aparelho caiu no rio aí eu fiquei tentando procurar o aparelho então o aparelho ficou, eu acho que ficou mais de um metro e meio de profundidade e sei lá, ficou quase um minuto lá embaixo porque eu estava tentando procurar, tentando encontrar o smartphone acabou dando defeito por causa disso por causa da profundidade do tempo que ficou lá então vocês tem que ter cuidado nesse quesito aí então pessoal, de forma resumida é um aparelho que entrega tudo do melhor porque com relação a tela, a melhor tela com relação ao processador, o melhor processador quantidade de memória RAM não deve nada quantidade de armazenamento não deve nada porque além dos 64 GB ou 128 GB você também pode utilizar um cartão de memória e se você for utilizar um cartão de memória em um aparelho desses recomendo que compre um cartão de memória da classe 10 não compre 4 ou 6 não compre da classe 10 que é o melhor cartão de memória para se utilizar em um smartphone como esse aí tem outra questão também que é a bateria a bateria não é um ponto forte do aparelho mas é uma capacidade até que é aceitável porque é 3.500 mAh certificação IP68 então o aparelho não deve nada então você comprar um aparelho com essas características no dia de hoje por cerca de 10 mil reais está valendo super a pena eu sei que está na moda hoje todo mundo quer Xiaomi Xiaomi para lá, Xiaomi para cá mas mano, considere veja os comentários na internet das pessoas que compraram ou que estão utilizando o Galaxy S9 Plus veja o que essas pessoas estão falando sobre esse aparelho é definitivamente uma ótima opção além disso é um aparelho que ele traz diversas funcionalidades extras a Samsung costuma vender alguns acessórios para vocês utilizar esse smartphone em algumas situações ainda assim ele tem também o carregamento por indução você pode colocar em um acessório lá e o aparelho vai recarregar sem fio claro que esse acessório vende separadamente então você vai ter que desembolsar um pouco mais de dinheiro para comprar esse tipo de acessório agora tem outro detalhe também pessoal que eu falo para vocês que o aparelho é super completo os acessórios que vêm na caixa do aparelho são de ótima qualidade a Samsung costuma colocar já uma capinha de proteção pelo menos vem no S10 vem no S10 esse aqui como é usado eu realmente não sei se vem com a capinha de proteção mas um detalhe é que a Samsung coloca um fone de ouvido da AKG nesse aparelho é um fone de ótima qualidade embora não seja bluetooth é um fone de ouvido com fio então até aí tudo bem e mais o adaptador de energia é carga rápida que vem inclusa na caixa também então é um pacote super completo se vocês tem um ponto negativo um ponto sabe um contra sobre esse aparelho deixa nos comentários aí que eu quero saber porque até agora eu não encontrei nenhum ponto negativo com relação ao Galaxy S9 Plus porque até mesmo com relação ao preço que ele está custando hoje está valendo super a pena eu sei que as pessoas deixam de comprar esse modelo para comprar outros por causa da Xiaomi que está na modinha e tal todo mundo está querendo Xiaomi mas mano se você colocar um aparelho da Xiaomi ainda que seja o topo de linha por exemplo o Mi 9 que é o topo de linha da Xiaomi ao lado do Galaxy S9 Plus mesmo sendo lançado no ano passado olha lá que o Galaxy S9 Plus vai dar pau nesse aparelho topo de linha da Xiaomi porque a Xiaomi não coloca alto-falante estéreo não coloca certificação proteção contra respingos d'água não coloca nem para respingos quanto mais para submersão e os alto-falantes não são de ótíssima qualidade são de boa qualidade mas não de ótíssima qualidade como os alto-falantes com tecnologia Adobe Atmos que vem no S9 Plus e outro grande ponto positivo do aparelho que merece destaque aqui é o seu sistema ou seja ele vem com a OnWire que é a interface de usuário modificada pela Samsung baseada no Android que já vem na versão 9 a OnWire 1.0 baseada no Android 9 inclusive essas interfaces de usuários como a OnWire da Samsung a MIUI da Xiaomi elas não dependem de uma nova versão do Android para incluir funcionalidades que só chegaria no Android 10 como por exemplo o modo noturno que só vai chegar em alguns aparelhos quando receber o Android 10 já está incluso no AonWire da Samsung já está incluso na MIUI da Xiaomi então é uma grande vantagem não depender de uma nova versão do Android para incluir funcionalidades ou novidades um ponto positivo também então se vocês tiverem realmente eu quero saber de vocês se tem um ponto negativo sobre o Galaxy S9 Plus hoje comentem aqui deixa nos comentários que eu também quero saber quais são esses pontos negativos porque eu realmente não encontrei um aparelho com essas características que está custando cerca de R$2.000 está valendo super a pena inclusive estou deixando um link de compra aqui na descrição do vídeo para vocês que estiverem interessados beleza então é isso pessoal esses são os meus comentários com relação ao Galaxy S9 Plus eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima e até a próxima